Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, decreto municipal que impõe a restrição para o tráfego de caminhões no centro de Florianópolis. Vamos botar um, vamos falar do diesel, vamos falar do combustível, depois das 8, 9, 10, 11, hora extra, adicional, noturno, insalubridade, soma penosidade de 30% em cima, e eu faço a minha conta. É o frete. O aumento do custo do frete. Isso só por isso. Sim, pela restrição e pela... Ah, agora eu quero voltar, quem é que vai me pagar isso aí? O caminhão vai pagar? Sim. O que vai pagar é com o consome. Supermercado vai ser assim. Eu estava falando agora aqui, vamos levar uma carga de tijolo lá para o sul da ilha, lá na ponta, dentro de um Havan, e quantas precisa para levar? Mas eu só vou insistir de novo, o horário de restrição são 6 horas. Me desculpe. Das 9 até as 5 horas da tarde está liberado para os caminhões trafegarem. Mas com 7 metros. Não. Aqui, espera um pouquinho aqui. Todos os caminhões. Olha aqui. Não, todos? Então eu vou entrar com... Não, daí é bom. Os caminhões que são restritos é para entrar no centro da cidade. Não, não, não. É no centro da cidade, gente. Mas olha aqui uma coisa. Para ir para o sul da ilha, eles estão liberados. Olha a lista. A começar pela Beira Mar, lá na Norte. Na Mauro Ramos. Na Mauro Ramos. Florianópolis. Esses aí estão liberados para ir para a Beira Mar. A restrição é das 9 às 5. Só no centro da cidade que há uma restrição a maior. Isso. A grande restrição é das 9 às 5. Então a construção vai poder funcionar, só que ela vai ter que estar pronta para receber o tijolo. Ao invés de receber um pouco mais cedo, ela vai ter que estar pronta e vai ter que se preparar para receber o tijolo às 9 às 5 horas. Das 9 às 5 não tem restrição. Não tem restrição. Não, não, não. Isso não tem restrição. Não, mas no comprimento tem. Não, 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 não. Não, não. Olha aqui, dá licença. De 7 a 14 toneladas e de 7 a 14 metros de comprimento. Mas isso é para entrar no centro da cidade aí. Bom, mas escuta uma coisa. Hoje nós entrando dentro de Florianópolis, nós estamos no centro da cidade. Não, não. Mas tu passa pela Beira Mar e para o norte da ilha, para passar pelo sul da ilha, pode passar. Pelo sul da ilha, quanto é que aumenta em quilometragem? O quê? Para passar para o sul da ilha, para mim vir aqui no fim do norte da ilha. Mas daí... Não, não, mas pode pela Beira Mar. Não, mas tu pode, mas não tem as laterais da cidade. Mas de repente esse é um pequeno preço a se pagar do aumento do gasto com combustível em detrimento do benefício que nós vamos ter de toda uma população. De repente, assim, tudo bem, vai gastar um pouco mais de combustível porque vai ter que ir pelo sul da ilha ao invés de entrar no miolo do centro. Quer dizer, o privilégio não. Então, tem que se pensar no bem-estar da maioria. É isso? Não há dúvida que quando a gente coloca uma restrição, seja ela do que for, a gente vai estar atingindo alguém. E alguém vai estar sendo, não prejudicado, mas alguém vai estar com alguma... Vai ter que mudar os seus hábitos. Algum ônus. A gente tem que botar na balança, e o nobre colega colocou no bem, e a gente vai colocar na balança. O que mais pesa? É o interesse coletivo. A gente vai ganhar mobilidade restringindo essa possibilidade de caminhões no centro da cidade? Não. Os 90 dias vão nos mostrar isso. Sim. E essa mobilidade vai gerar custos. A mobilidade vai gerar custos. Se nos 90 dias valeu a pena, a população gostou, a população aprovou, sentiu-se uma melhora no trânsito, então a gente vai manter. Mas é evidente que vai sentir. Ela vai sentir, mas ela vai pagar por isso. Sim, mas é que... E por que que não troca? Vale a pena, no final das contas, ou não? Não, 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 não. Pois é, vale a pena ou não? Agora, vai... Melhora, mas paga-se mais por isso. Lógico, você vai trabalhar em termos de satisfação. Agora, o custo que nós vamos ter, nós vamos ter que embutir em alguma coisa. Claro, claro. Aí você tem que ficar consciente disso. Se quer isso ou não. Mas por que que não se racionaliza um processo dessa natureza, se estabelecendo o regramento? Já que eu vou ter que ceder para os outros andar, que os outros parem para mim andar. Tá, mas de que forma? Então, a hora que o caminhão tem que descarregar e trabalhar, os outros param, por que não? Como é que toda a cidade vai parar? Vamos daí? Por que que para nós podemos parar? Por que para nós tem que ter restrição? Mas qual é o valor percentual de caminhões na frota? Não, mas por que que nós temos que ter restrição? É mínimo, né? Não, não, que mínimo? Que mínimo, olha. Não, não, a comparação de veículos de passeio com caminhões, Pedro, não? O Renato... Tem muito mais carro de passeio do que caminhão, né? Literalmente, na cidade, na rodovia, você pode ter um caminhão especial ao trânsito. Claro, é 8% mais ou menos. Olha, Florianópolis é diferente, gente. É uma ponte para entrar, outra para sair. Quando você tem saída de extremo, em cidades que são abertas, isso é diferente. Você tem vários locais para entrar e chegar. Nós só temos um lugar para entrar e para sair. Nós já não mandamos na Via Express. Já não conseguimos mandar na Via Express. Já está fugindo disso aí. Agora, lá não. Então, para resumir, na quarta-feira, nós temos uma reunião marcada. Vê que já mexeu com gente. Na quarta-feira, vão estar reunidos os postos, os sindicatos e os postos de combustíveis, o sindicato da Grande Florianópolis, a Federação do Comércio, o FCDL, a FETRANCESC e a Associação Distribuidora Atacadista Catarinense, na quarta-feira. E nós vamos tratar do assunto. Que posicionamento nós vamos tomar? Tá? Se você tem que... Assim como nós recebemos uma pancada de impacto em cima de uma categoria que serve à sociedade, em todo sentido, e é o governo com arrecadação, porque se não movimenta, não movimenta a economia e não gera recurso, nós hoje estamos sendo fiscais do Estado. Porque com o conhecimento eletrônico de frete e a nota fiscal eletrônica, quando nós carregamos, o governo já está sabendo para quem e para onde vai. Nós somos. Nós é que temos que declarar isso aí. E quando isso não acontece, que nós entregamos para um comprador errado, nós respondemos por ter entregado errado se aquele cara naquela empresa tiver em idade implante. Então, se nós temos tudo isso e recebemos uma pancada desta forma, nos cabe analisar que tipo de reação nós vamos fazer. E vamos fazer. Porque nós não vamos ficar calados desta forma. Se tivessem conversado, vamos... Como é que nós vamos fazer isso aqui? Ô Pedro, deixa eu só fazer uma pergunta para o Carlos aqui. Você falou que foi feita uma reunião antes para se definir isso. Com o FCDL... Quais as entidades que tiveram que... Nesse caso, realmente, não fui eu que fiz essa reunião. Foi até o secretário de mobilidade que fez a reunião. Não entra só em Florianópolis, quem é de Florianópolis. Eu estou recebendo carta de Joinville, de Criciúma, de Tubarão. Eu sou a federação do Estado. Nunca me perguntaram. A gente sempre recebe telefonemas lá no IPUF de um monte de gente de outros estados perguntando se nós temos restrições de carga e descarga de caminhos na cidade. Porque nas outras cidades têm. E a gente dizia que... Não, não, não. Mas a gente estava... Os outros estados têm, mas eu conheço. Mas tem. Não, não. Eu sei que tem. Disciplinado. Não, disciplinado. Isso não é disciplinado. Não, isso aqui não foi. Não foi... Isso aí é uma cópia parecida. Não foi... Mas não foi conversado. Não, não foi planejado. Então, repito o que o Kassab fez lá. Mas deixa eu te perguntar. Se a federação tivesse sido chamada para discussão... Suponhamos que a federação, ela não foi chamada para discussão. Não estou entrando nesse mérito se ela foi ou não. Não foi. Se ela tivesse sido chamada... Quais seriam as ponderações e quais seriam as sugestões pontuais que ela teria para fazer de forma com que a gente pudesse buscar o benefício do cidadão para melhorar o centro da cidade, em especial aquele... O pequeno centro da cidade. O centro não é muito grande. Não é muito grande. Ele não é muito grande. Quais seriam os apontamentos da Federação nesse ponto? Com toda a certeza de equilíbrio e de respeito, que é o que nós não tivemos. Que não fomos respeitar. Mas alguma sugestão pessoal... Ah, íamos dar, claro. Mas que sugestão? Com restrição? Ou sem restrição nenhuma? Não, não, não. Não, não. Com restrição. Qual? Não, não vou adiantar. Por que é restrição? Nós vamos negociar. Eu espero. Eu espero. Mas para negociar a gente tem que ter uma proposta mínima. Mas me chamem para negociar. Até agora eu recebi uma pancada. O sistema recebeu uma pancada. Eu não estou ouvindo. Não, recebeu. Você está falando, por exemplo, do posto de combustível. Qual é o posto de combustível que tem no centro da cidade? Não tem nenhum. Não vou lhe dizer agora. É na Mauro Ramos. Não vou lhe dizer. Não vou lhe dizer agora. É, mas ali o caminhão pode chegar. Não, não. Não vou lhe dizer agora. Hoje, por exemplo, eu vi toda a relação dos postos. Não, não. O que representam os postos. Aqueles exercícios dos... Como é que é? O que representa os postos. Hoje eles me delinearam. Hoje a situação pode ocorrer aqui dentro. Eu acho justo que a entidade, a Fetrançais, que recebe pressão de um lado, o IPUF recebe pressão de outro. Eu acho justo também que exista a deliberação entre as entidades para que se contrabalanceie essa questão. Tem outro detalhe, por exemplo. O plano diretor exige em determinados empreendimentos que eles tenham vagas de caminhões. E muitas vezes instalam os equipamentos, supermercados sem vaga de caminhão. Então, os caminhões vão parar na via pública. Eles deveriam ter local para carga e descarga. Se não tivesse... Se tivesse tudo organizado, os caminhões entrariam dentro da carga e descarga. Já entra em outra categoria também. É outra categoria de atacadista. Quem mais tem debatido ponto de distribuição de carga fora da grande cidade sou eu, não só aqui como fora. Tanto que eu participo de fóruns, como participei recentemente em Caxias e Porto Alegre. Agora participei da organização de um fórum que vai ser realizado durante a FENATRA em São Paulo. Ora, discutir mobilidade é o que eu mais tenho me interado e me interessado. E o que é mais importante hoje em dia é na universidade. Mobilidade e acessibilidade. Agora, sabe o que eu vejo nisso tudo? Nada. O que eu vejo é proibição. É ameaça de multar. Tá? A 101 Sul vai ser paga com as multas. Porque foram tantos os radares que colocaram que vai ser num tempo paga. Tudo que investiu na 101 Sul. E a mesma coisa, a primeira coisa aqui, ameaça de multa. Se não cumprir multa. Nós estamos por aqui de multa. Se vocês imaginarem o que é hoje você entrar com um caminhão de transporte de líquido, de gasolina dentro de Florianópolis, e o motorista com 28 licenças dentro do caminhão. Você sabe o que representa isso aí? E lá no meio, um fiscal olhar e dizer assim, aquela letra aqui devia ser o contrário e multar. Isso é a nossa realidade. Hoje nós temos empresas recebendo, por força de ações, o Ministério do Trabalho, e eu participei agora em Chapecó recentemente, 322 empresas intimadas a cumprir um termo de compromisso, se não vão ser fiscalizadas e autuadas com a jornada. Por que que se discutiu a 12619? Pra procurar uma segurança jurídica do que nós não tivemos. As empresas estão se acabando em função de tudo isso. Porque vem as ações em cima, porque o motorista pode chegar e dizer tudo isso aqui. Mas na hora de cobrar, é tudo contra o transportador. Como está sendo esta situação também. Bom, seguinte, nós vamos para mais um intervalo, aqui no Conversas Cruzadas, na TV Com, e para daqui a pouco o seguinte, né? O que pode acontecer? Que tipo de impacto com essa medida deve acontecer no trânsito? Vai resolver até que ponto? Será que a sociedade está disposta a pagar um algo mais? Como disse o Pedro, esse custo vai ser transferido para o consumidor final. E aí tem que se colocar na balança, né? Bom, você ganha em mobilidade urbana, mas vai ter que pagar por isso. A gente vai para o intervalo. Até já.